Mas quando esse alguém se encontra com Jesus E creu na morte expiatória lá da cruz E me mudança igual d'água Para um vinho e das trevas para a luz É uma igreja Quando o homem se encontra com Jesus Sofrimos nossa Sofrimos nas trevas para a gloriosa luz Sua alma canta As cadeias são quebradas e bochão Toda algeima E como um pássaro voando se repete A mesma cena Deixa eu lhe dizer um negócio Jesus quer fazer você também adorar Ele